Começa agora então a votação dos deputados de Santa Catarina. Não ao parecer do relator. Pelo nosso Brasil eu voto sim. Eu voto sim com o relator. Eu voto não ao relatório. Eu voto não ao relatório. O meu voto é não ao relatório. Eu voto sim ao relatório, senhor presidente. Eu voto sim pelo relatório do PSDB. Fora Temer, não! Voto não ao relatório. Sim, senhor presidente. Voto sim com o relatório, senhor presidente. Meu voto é não. Eu voto sim ao relatório. Meu voto é sim. Sim, senhor presidente. Olá, uma boa tarde para você. Quinta-feira, 3 de agosto. O SBT Meio Dia começa com a posição da bancada catarinense na Câmara dos Deputados. A maioria votou sim pelo arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Nós aqui do SBT Meio Dia já estamos ao vivo com Prátios e Prisco. Uma boa tarde para vocês. Mas antes da gente discutir esse assunto, a gente vai ver como foi a votação que durou mais de 12 horas. Veja na reportagem. O primeiro voto foi dado às 6h19 da noite, mais de 10 horas após o início da primeira sessão extraordinária. Foi do deputado Abel Mesquita, do Democratas de Roraima. Pela estabilidade econômica e a volta do pleno emprego, eu voto sim, senhor presidente. A votação começou favorável ao presidente Michel Temer. Cada parlamentar teve 15 segundos para votar. Houve também tumulto e bate-boca. Não pode fazer isso. Falta, não pode. Depois de votar a favor de Michel Temer, o deputado Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará, já passou um bom tempo trocando mensagens picantes com mulheres pelo celular. Costa ficou conhecido por tatuar o nome do presidente no ombro. Entre os votantes estava o deputado Celso Jacobi, que cumpre regime semiaberto. O PMDBista votou a favor de Temer. Voto sim. O governo garantiu a vitória quando alcançou 172 votos às 8h30 da noite. A sessão continuou e só terminou uma hora depois com o último voto dos 492 deputados presentes. O presidente Rodrigo Maia não votou. Adail Carneiro, do PP do Ceará, não apareceu na contagem porque está afastado em licença médica. Michel Temer sai vitorioso, mas o ganho é pessoal e não político. É que com a quantidade de votos conquistados favoráveis a ele, seria impossível, por exemplo, votar uma reforma como a da Previdência. Isso porque para conseguir aprová-la seriam necessários pelo menos 308 votos. E mesmo com a vitória na Câmara, Temer não está livre da justiça comum. Ao fim do mandato pode ser julgado. Além disso, existe a expectativa de que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresente outras duas denúncias contra o presidente. Muito bem, Prisco e Prátios, nós já temos o resultado, inclusive no telão, 263 votos sim a favor do arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer e 227 votos não. E por alguns momentos, Prisco e Prátios, a votação se igualou, 10 a 10, 12 a 12 e assim foi indo. No começo. Bem no comecinho, 10 a 10, 12 a 12. Depois desequilibrou um pouquinho e começou a dar 30, 40 de diferença e ficou no final mais ou menos isso, né? Ficou 30 e tantos votos de diferença, né? Como é que vocês avaliam essa votação? Começa por você, Prisco, né, Camilhão? Olha, eu diria o seguinte, o Palácio do Planalto esperava que, na verdade é a minha 1, esperava que pudesse bater ali nos 270, 280. Ficou nos 263, não ficou ruim para o governo, pelo menos no contexto, primeiro, da governabilidade. Se ele não alcançasse os 257, que é a maioria absoluta da Câmara dos Deputados, para aprovar projeto de lei ou medida provisória, aí ele não teria mais como governar. Mas, três quintos para mudança constitucional são 308 votos, portanto, necessitará de mais 45 votos. Possível de alcançar, claro, para alguém que sofreu um bombardeio que sofreu e conseguiu 263 votos entre 513, é expressivo, indiscutivelmente, mostra sua capacidade de articulação, sua capacidade de diálogo, coisa que a antecessora não tinha e por isso caiu facilmente. Mas, de qualquer maneira, governabilidade para projetos e medidas provisórias, mas para a reforma constitucional vai necessitar do apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que, por sua vez, Prats, ontem, em entrevista para vários jornalistas, se queixou muito do governo federal, inclusive do entorno presidencial que o teria bombardeado. Hoje tem um encontro dos dois. Se ele conseguir trazer o Rodrigo Maia para próximo, tem até chance, sim, de aprovar reforma constitucional como a da Previdência, que está na pauta na Câmara dos Deputados. O que você acha? Pois é, mas esta reforma, o Rodrigo Maia, é um negociante, como de resto muitos outros, e nós vimos isso ontem. Houve traições, dissimulações, omissões, ódio nos olhos de muitos da esquerda pútrida, manjar, desobejo, identificados, porque ali era hora do sujeito fazer uma frase máxima e votar. Não, os da Maíndole vieram com aquele ódio que levou o Brasil a 14 milhões de desempregados e que muitos dos safados, ordinários e sem vergonhas que votaram, acreditaram ao Temer. Verdade. Não acreditaram ao Lula e à Dilma. Subscrevo. Pois é. Bom, enfim, para o Brasil foi ótimo, porque neste momento, neste sacrosanto momento de agora, se o presidente tivesse perdido ontem, qual seria a nossa realidade? A realidade seria que o Rodrigo Maia assumiria interinamente até 180 dias, enquanto ele fosse processado ou julgado no Supremo Tribunal Federal. Mas com que autoridade, com que retomada de um processo de, não digo crescimento, mas de sairmos desta letargia? Bom, o argumento deixou entrar aqui na... E vê que depois de 180 dias, sem cortá-la, mas já cortando, uma vez condenado, a Câmara em 30 dias teria que convocar a eleição indireta e eleger um novo presidente, por um período de 7, 8 meses, 6 meses. Imagina a esculhebação. A gente que acompanhou a votação, o argumento da maioria dos deputados que votou sim foi pela permanência, que eles falaram da estabilidade econômica. E muitos que votaram não foram contra as reformas trabalhistas, as reformas previdenciárias. Agora, eu até concordo, Yudiane, sobre o aspecto da estabilidade e tal, tudo bem, mas vamos ser sinceros. Quando Dilma Rousseff foi caçada, ninguém falou em estabilidade. Agora, em Temer se fala, ah, mas porque está mais no final do mandato. Mas, se fosse para dispensar um tratamento único, o rigor também teria que ocorrer para Michel Temer. E não ocorreu por quê? Sua capacidade de articulação e benesses, vantagens, emendas parlamentares, recursos para os estados, nomeações, comeu solta. Como comeu no PSDB, no tempo de PT, inclusive de Dilma e de Lula. Mas, de qualquer maneira, eu não posso discordar do raciocínio do Prats, de que se efetivamente ontem ele fosse afastado, a situação poderia se agravar em termos de mercado financeiro e de economia. Mas, tem outro detalhe, Prats e o Diane, ainda na semana que vem, Rodrigo Janot já deve vir com outra denúncia. Já está concluindo aquela de obstrução da justiça e já começou a mexer numa terceira, que não se sabe se vem em duas ou as duas numa só, que é em relação à formação de quadrilha, atribuindo a Michel Temer. Ele tem que apurar, né? Está na contagem regressiva para sair. Ele tem mais um mês e meio, até 17 de setembro. Bom, nós temos alguns telões aí, Prisco, que mostram a votação por partido. Exatamente, exatamente, por bancada partidária. O PSDB, que é o principal aliado de Michel Temer, PMDBista, 22 votaram com o presidente e 21 contra, quatro ausências. Ou seja, rachou o partido, né? Rachou o partido. O PSDB, que também está no governo, também está no governo, esse já foi aí dois terços pelo prosseguimento da denúncia, do julgamento e 11 pelo arquivamento. Vamos para a próxima tela. Daí temos o PSD do governador Raimundo Colombo, arquivamento 22, prosseguimento 14. Os três de Santa Catarina votaram com o Palácio do Planalto. Coincidentemente, curiosamente, ontem, Raimundo Colombo deu uma declaração de apoio ao presidente, o que deve ter sido sintomático para o voto dos três catarinenses do PSD. O Democratas, que é o partido do presidente da Câmara, não votando, Democratas, 23 votaram pelo arquivamento e apenas seis pelo prosseguimento. Ou seja, apesar de reclamações em relação ao presidente da Câmara, o seu partido fechou bem. E a última tela dos partidos, das bancadas, o PMDB, do presidente da República, apenas seis pelo prosseguimento da denúncia. 53, a esmagadora maioria votou com o correligionário Michel Temer. E o PT Trabalhadores, partido da antecessora dele, todos os 58 pelo prosseguimento. Fechadinho o PT. E acho que nós temos uma tela também sobre os envolvidos na Lava Jato, é isso? Temos, mas é depois, Prisco. Primeiro, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Muito se falou também, que eu quero o comentário do Pratius também, muito se falou em corrupção. Somos contra a corrupção, não queremos corruptos no comando do Brasil. Quando se fala em corrupção, Pratius, o que vem à sua cabeça? Isso que é o convencional. As pessoas negociam suas vantagens. Aquele camarada que até então se supunha honesto, mas não que fora tentado até então, porque aquela história assim, eu sou muito honesto, já foste tentado. Ah, eu sou muito fiel, já foste tentado. Essa é a grande questão. Diante da tentação, ou somos loucos, empedernidamente fora de um consuetudinário que domina as esquinas, ou vamos aceitar a cantada. Então, essa história de corrupção, todos falam do mesmo jeito. Na hora de receber uma vantagem, pois é, enfim, foi o que se viu ontem. Os que votaram a favor e os que votaram contra. Todos tinham um interesse pessoal. É, não dá para generalizar. Ah, generalismo. Talvez tenhamos aí uma meia dúzia de 15, 20, né? Generalismo. Todos pensando neles mesmos. Por isso que eu não concordo. Fala um pouquinho na sua câmera, qual é a sua opinião. Eu estou teimando para dois, né? Isso, ele está teimando para dois, a câmera um. Eu acho que não dá para generalizar. Eu acho que nós temos ali alguns deputados, e não quero citar, embora tenha me ocorrido à mente agora um. Eles pensam no Brasil. Carioca. Carioca, que está no 11º ou 12º mandato. É o mais longevo da Câmara dos Deputados. Miro Teixeira, da Rede. Deputado íntegro, com boa postura. Foi nomeado por Lula no primeiro mandato, ministro das comunicações. Sabe quanto tempo ele durou, Prat? Não ficou seis meses. E viu a bandalheira, caiu fora, voltou para a Câmara dos Deputados. Porque não me interessava a ele. Para citar um exemplo. Para citar um exemplo. Mas nós temos lá na Câmara, talvez, uns 15 ou 20, que têm uma postura mais altiva. Mas isso é muito pouco, considerando um colegiado de 513. Nós estamos falando aí de 5%, 4%, 3% dos representantes, lamentavelmente. Falando em representantes, temos também a votação da bancada catarinense. Ok, vamos lá. Vamos lá. Aí. Muito bem. Ontem aqui, nós votamos o seguinte. Sete que iam votar a favor da denúncia. Estão... Não, nós começamos aqui contra. Então, eu vou inverter. Ontem nós votamos contra a denúncia apenas aqueles primeiros três lá, PMDBistas. Jornaldo Benedetti, Valdir Colato e Celso Maldana. Esses outros seis, João Rodrigues, João Paulo Cláudio Bin, César Souza, do Partido do Governador, Peninha Mendonça e Mauro Mareno, do Partido de Michel Temer e Marco Tebal, do TSDB, Esses seis nós votamos indecisos, mas já citamos, já comentamos ontem, devem votar com o Palácio do Planalto. E votaram. Tanto é que deu nove pelo arquivamento. Agora sim, aqueles que iam votar a favor da denúncia. Os sete que nós comentamos ontem aqui, os sete confirmaram os votos. PSDB, Giovana de Sá. PR, Jorginho Melo. PP Progressista, Jorge Boeira e Esperidi Almin. PT, Trabalhadores, Pedro Kizai e Décio Knopp. E Décio Lima, Décio Knopp e ex-deputado. E a primeira lá, Carmin Zanotto, do PPS. Tá certo. Inclusive, o Décio ficou muito tempo ali do lado dos deputados que estavam dando a sua votação. Nós temos aí uma ilustração. Nós não temos essa imagem, mas eu gostaria que você comentasse. Vou comentar a ilustração seguida. Porque tem um deputado que ficou muito famoso por causa disso. Exatamente. No episódio Dilma Rousseff Prats, quem apareceu muito, estrategicamente posicionado, esteve aqui já conosco várias vezes, era o então suplente deputado federal, Fabrício de Oliveira, do PSB. Inclusive, você viu em uma entrevista aqui no STD. Sim, sobre isso, com o Leozinho Coelho. E foi eleito, ano passado, prefeito de Balneário Camboriú. Dessa vez, o papagaio de pirata catarinense, que ocupou o espaço, foi o deputado federal, Décio Lima, do PT Trabalhadores, presidente do partido em Santa Catarina. E teve um outro cidadão vetusto, absolutamente despudorado, que ficou ali o tempo inteiro torcendo, enfim. Do outro lado do Décio Lima. Do outro lado. O pai e a mãe faziam um filho desse tipo para chegar nessa idade e ficar ali fazendo papel de babaca. Deus me perdoe. E falando nisso, falando agora da Dilma, que você falou também já sobre isso, olha só, deputados também lembraram da votação na Câmara. Em abril do ano passado, como o Prisco falou, que ao contrário do que aconteceu ontem, aprovou o prosseguimento do processo de impeachment no Senado da presidente, na época Dilma Rousseff. Muitos participaram dessa votação também. Na época foram 367 votos favoráveis e 137 votos a favor. E aí eu reforço a pergunta que você já comentou. Isso demonstra que Temer trabalhou de forma mais estratégica, mais intensa, para conseguir os votos diferente do governo anterior, diferente do governo de Dilma. Sobre isso eu já falei, agora é o Prato. Já, eu gostaria que o Prato comentasse. De fato, uma aula política do Temer nesta articulação. Muito, muito competente. A Dilma não tem nenhuma qualidade. Primeiro, não tinha gosto. Não gostava de falar com os políticos. Há exemplo de Fernando Collor de Mello. Embora político, mas ele desprezava a classe política, os parlamentares. Tanto é que foi caçado com muita facilidade. Ele duvidou da consequência. Ele desafiou. Ele desafiou as forças políticas. Eu, como brasileira, como cidadã, eu achei que essa trama política para Temer conseguir os votos foi muito escancarada. O povo viu. O que você, você... Como escancarada foi a ação de Fernando Henrique Cardoso e seus asseclas, à época, para garantir o seu segundo mandato. Porque, quando ele foi eleito, não tinha reeleição. Recuando um pouco mais o lado nordeste. O Sarney. O Sarney. Mas o Zé Sarney assumiu... Ah, sim, mas teve também. O Zé Sarney assumiu com a morte de Tancredo. Mas o mandato era de quatro anos, não é? E ele conseguiu o quinto. É. Mas ele teria todas as condições do impeachment numa outra época. Sim. Mas ele era o quê? Era um Temer. Mas que negociava bem. Exatamente. A inflação no Sarney e o dinheiro. Foi de 900%, mais de 900% ao ano. Isso mostra, Prates, agora para você, um desrespeito ao povo? O povo é simplesmente a escada de que eles se valem para chegar lá em cima. Depois, aquela história de pensar no Brasil. Mas quem é que pensa no Brasil? Mas quem é que é ingênuo para acreditar que qualquer um desses caras está pensando no Brasil? Ora, vamos mentir para mim. E outra coisa, só para encerrar nesse aspecto. A Câmara dos Deputados, o Senado, o Congresso Nacional, é um retrato da sociedade brasileira. Se nós estamos lá mal representados, infelizmente, tem alguma coisa errada na população. Tem uma frase sobre isso. Nenhum povo tem governo diferente de si mesmo. E teve tumulto ontem no início também. Lamentável, inclusive. Depois foi tranquilo. Falta de nível, né? Falta de gabarito, de estofo e de categoria. Logo depois da votação, o presidente Michel Temer se pronunciou. Vamos ver. Não é uma vitória pessoal de quem quer que seja. Mas é uma conquista do Estado Democrático de Direito, da força das instituições e da própria Constituição. Eu quero construir com cada brasileiro e com cada brasileira um país melhor, pacificado, justo, sem ódio ou rancor. Nosso destino inexorável é ser um grande país. Portanto, é preciso acabar com os muros que nos separam e nos tornam menores. É hora de atravessarmos juntos a ponte que nos conduzirá ao grande futuro que o Brasil merece. Bom, olha só. Antes mesmo do pronunciamento de Michel Temer durante a tarde, enquanto a sessão estava acontecendo, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal que o presidente Michel Temer e dois ministros, Eliseu Padilha e Moreira Franco, sejam incluídos no grupo de investigados de um inquérito já instaurado contra membros do PMDB na Câmara dos Deputados. Assunto, inclusive, que a gente pode colocar no telão agora, do Estadão. É uma resposta de Rodrigo Janot, Prates e o Diani, ao resultado da votação, que ele atribuiu como um resultado político, uma votação política, e efetivamente o foi. E o relatório, a denúncia dele foi técnica e jurídica, o que é verdade. De qualquer maneira, como já tinha uma investigação focada nos PMDBistas da Câmara dos Deputados, onde Michel Temer frequentou por longos anos, o que ele fez? Aproveitou e deu uma resposta. Incluiu Michel Temer e seus dois principais ministros mais intimamente ligados, Moreira Franco e Eliseu Padilha. Bom, ainda falando sobre a sessão de ontem, hoje pela manhã, nossa equipe ouviu algumas lideranças aqui catarinenses. Prisareche. Isso, e a gente vai ouvir agora. Vamos lá. Acompanhando a votação no Congresso, para nós, empresários, tem que estar muito claro a importância da Lava Jato, da sua continuidade, que todas as investigações têm que dar continuidade, quer agora, quer no final do mandato. Também, a nossa percepção como empresário, é que nós precisamos dar continuidade, principalmente na área econômica. A mudança de presidente a cada pouco é um desgaste muito grande. Neste momento, a nossa percepção que, para a economia do país, foi a melhor opção, tendo a convicção que, no final do mandato, ele realmente vai responder pelos seus atos. Esperamos que esta mesma coesão em torno do governo signifique, ao menos, uma coesão na agenda de reformas. A decisão de ontem abre caminho para as mudanças estruturantes necessárias ao Brasil. A reforma da Previdência precisa ser retomada ainda este ano. Outra questão que deverá ser trabalhada com urgência neste segundo semestre é a reforma política. Essa reforma é essencial ao país, mas da forma como vem sendo conduzida na Câmara e no Senado, é uma afronta à sociedade brasileira. O Congresso está desvirtuando os objetivos e fazendo, na prática, uma reforma eleitoral para defender os próprios interesses. A Fecomércio Santa Catarina é favorável às investigações e punição a quem comete atos ilícitos. A Lava Jato deve avançar independente de partido. Se houverem mais denúncias contra o presidente, que se apure até o limite. Bom, aproveitamos para agradecer as assessorias das federações, né? Agradecer as assessorias que gravaram esses vídeos. Muito obrigada. E a gente vai falar um pouquinho rapidinho sobre a operação Lava Jato. Vamos ao rápido telão que já tínhamos mostrado. Rapidamente. Os investigados na Lava Jato, Prates. 36 votaram pelo arquivamento e 24 pelo prosseguimento. Ou seja, são aqueles que têm medo de que amanhã venham a ser quem? O próprio Michel Temer. Que pudesse vir a ser o próprio Michel Temer. Então, puxaram o freio de arrumação. É isso aí.